O follow meeting, três resultados que, suponho, deixam satisfeitos, como é que está a viver, a sentir, essa edição do follow meeting? Tudo bom, o follow meeting cada vez é mais, simplesmente ver que os estrangeiros aderem desta forma massiva, principalmente pelos grandes nomes internacionais, é fundamental nós podermos comparar com eles, é pena que depois não tenhamos mais hipóteses de nos fazermos. Então, acho que fica aqui a demonstração que os atletas portugueses podem se debater parecido, ou, pelo menos, introducer-se em alguns dos principais nomes internacionais, agora sem apoio, sem futuro, sem rumo, sem saber o que é o dia de amanhã e que provas é que vamos, e sem poder preparar-nos devidamente, podem ser minimamente milagres, e os atletas portugueses vão ter que tomar uma decisão de o que é que querem para o futuro, porque começa-se a questionar se vale a pena praticar a orientação, ou, pelo menos, em alto rendimento, não é? Os seus resultados demonstram que vale a pena praticar a orientação? Valer, isso não há dúvida, quando eu digo que valeu praticar a orientação, é dedicar muitas horas de treino, abdicar de muita coisa pessoal, não é? É uma modalidade em que depois não conseguimos ser recompensados, e a recompensa do atleta é poder tentar, pelo menos, tentar ter bons resultados em um momento internacional, não é? Depois de chegar lá, se não tiver minimamente preparado, é ter motivante, e é nesse sentido é que eu digo que poderá não ser motivante. Agora é óbvio praticar a orientação, é fantástico, e é o desporto que nós exigimos, não. Já temos pena de não poder, nós vamos vir mais com o sentido. Entrar no top 10 do portal homens, no resultado final, está na sua expectativa de sear, seria ótimo? Sim, sim, o meu objetivo era ficar, até que não é fácil, não obter, é ficar no top 5, era ir ao pódio. Até ontem estava-me correu bastante bem, estava em sexto lugar. Eu sabia que hoje era um dia importantíssimo para isso, porque a distância média nesta altura é a distância onde tenho mais dificuldade, porque exige maior velocidade, e tenho treinado muita recense, muito volume, então tinha mais dificuldade, por isso não poderia cometer nenhum erro, infelizmente na parte final cometi dois pequenos erros, que na maior distância média podem ser fatais, mas está prometido a distância mais à manhã medida tentar voltar a entrar nesse top 10, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso. Vamos a testar-me aqui, vamos a estar aqui. Muito obrigado.